Sanepar, uma das empresas mais queridas do Brasil. Eu adoro o Sanepar, creio que você talvez seja acionista de Sanepar e goste da empresa, por isso que você está aqui. Ou você está aí buscando informações para ver se vale a pena ser acionista ou não de Sanepar. Bom, primeiro, quem é a Sanepar? Ela é responsável pelo saneamento básico, ou seja, ela faz o tratamento de esgoto e toda a questão de saneamento de água também para a região do Paraná e uma cidade de Santa Catarina, que se chama Porto União. Bom, é uma empresa de um setor perene, porque o ser humano precisa de tratamento de esgoto, nem todo o Brasil tem, infelizmente, mas a Sanepar faz com eficiência no estado do Paraná. Tá certo? Bom, Sanepar tem aí dedo do governo. É uma empresa que sim, tem participação do governo, tá certo? Cerca de 60% das ações hoje de Sanepar pertencem ao governo do Paraná. E agora eu vou explicar para você, nós vamos abrir o resultado de 2021, saiu essa semana o resultado, está quentinho ainda, e aí nós vamos falar o que saiu de resultado positivo, o que saiu de negativo, qual a perspectiva para a Sanepar. Nós vamos abrir tudo de Sanepar e qual é a minha opinião, o que os analistas estão achando de Sanepar e o que está acontecendo. Então, olha lá, destaque direto do site de RI da Sanepar. Receita operacional líquida em milhões, tá certo? Quarto trimestre de 2020, nós tivemos aqui 1,2 bilhões de reais e subimos a receita operacional líquida para 1,3 e 83 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021. Uma alta de 11,8%. Mostrando que a empresa continua muito eficiente, subimos a receita, subimos o lucro líquido também, que é muito importante. Não adianta você subir receita e aí outros fatores baterem no seu lucro líquido. Não foi o caso. Sanepar, belíssimo resultado aqui até o momento. E agora, vamos ver aqui o que fez essa receita ser tão eficaz, por que a Sanepar foi tão eficiente no ano de 2021. Bom, tivemos um aumento na receita operacional líquida, né? Devido ao reajuste tarifário, tá certo? O governo do Paraná aumentou em 5,11% a tarifa, tá? A Sanepar gostaria de um aumento ali próximo de 10%, conseguiu um aumento de 5,11%, que já ajudou a gente a conseguir melhorar essa receita. Esse aumento foi aprovado a partir do dia 5 de fevereiro de 2021, tá certo? E também tivemos aí uma revisão tarifária dos 5,11%, que chegou a 5,77% a partir do dia 17 de maio. Então, a partir do dia 5 de fevereiro, 5,11%. Tivemos mais um ajuste e aí subiu para 5,77% a partir de 17 de maio de 2021. Além do que, nós vimos aqui, aumento na receita de água, de esgoto e também aumenta o número de ligações ali, mais instalações, mais casas recebendo infraestrutura de Sanepar. Muito importante a gente olhar a dívida. Muitas empresas aí têm bons resultados, mas a dívida é um grande problema nas empresas, tá certo? Olha lá, dívida líquida barra ebítida da Sanepar. Bom, 1,4 mostra para a gente o quê? Que a empresa veio mantendo estável um bom índice de alavancagem e de dívida, tá certo? Lembrando, abaixo de 3 é o que eu gosto quando a gente fala em dívida líquida barra ebítida. A empresa 1,4 vezes em 2020, 1,4 vezes em 2021 se manteve estável. E aí você vai me perguntar o que os grandes bancos, corretoras estão achando do resultado de Sanepar. Bom, a XP gostou bastante do resultado, tá certo? Porém, porém, eles ainda mantêm como grande preocupação essa questão das tarifas. E é isso que eu falei para vocês que está freando, tá certo? A Sanepar, ela é uma Ferrari, porém com o pé ali no freio, tá certo? E isso é devido ao governo do Paraná. Olha aqui, extraí do site Fundamentei. O estado do Paraná hoje tem 60,08% das ações de Sanepar. E essa questão é o que vem travando a Sanepar, né? O mercado ficou muito receoso em 2020, quando tivemos a pandemia, onde a Sanepar precisava também aumentar suas tarifas, porque as chuvas estavam atrapalhando, não tinha chuva, os reservatórios baixaram, tinha menos produto. Quando você tem menos produto e uma alta demanda, você tem que subir o preço para você conseguir atender os seus acionistas, tá certo? Senão você vai ter problema de prejuízo, você vai entregar menos produto. Ao mesmo tempo, você não consegue subir margem, não consegue subir preço, você vai ter problema ali no seu resultado financeiro. Então, isso preocupa muito a XP. Agora, a XP colocou um preço-alvo para as ações de Units, Sapri 11, de R$ 26,00. Hoje as ações estão aí em R$ 19,00. Então a gente tem aí uma possível chance de ganho, um bom ganho segundo a XP. Mas, esse preço-alvo que a XP colocou de R$ 26,00, poderia ser muito maior, tá certo? O que acontece é essa questão das tarifas. Se o governo do Paraná vier e falar, olha, vamos aprovar aqui um aumento de 10% nas tarifas em 2022, essas ações vão decolar, porque os resultados, mesmo com o pé no freio, estão positivos. A empresa segue acelerando, a empresa não está dando ré, a Ferrari não está dando ré, a Ferrari não está parada, a Ferrari está andando. Mas o grande problema é o governo. Resolvido isso, a empresa decola de uma vez. Para ficar mais claro para você, eu trouxe aqui o histórico que eu peguei lá no site da Sanepar de como estavam aí os reservatórios de água, tá certo? Hoje a Sanepar trabalha com quatro represas, quatro reservatórios. E olha como estava a situação dos reservatórios. Vamos pegar aqui, em 2019. Se a gente olhar, as represas estavam super cheias, algumas com 100% da sua capacidade. Em 2020, em dezembro, olha lá, 29% reservatório de Iraí, Passaúna, 47%, Piracuara 1, 37%, Piracuara 2, 66%. Ficaram ainda metade para baixo os reservatórios, por isso que teve que ter rodido. Se a gente olhar aqui em 2019, faça um comparativo, vocês vão ver que a diferença é gritante entre o reservatório cheio em 2019 e o reservatório vazio em 2020. Em 2021, a gente chegou agora com melhores percentuais, tá certo? E aí a Sanepar conseguiu parar com a questão do rodízio, voltou ao abastecimento normal. Olha aqui em 2022, nós temos aqui Iraí já com 96%, Passaúna, 66%, Piracuara 1, 85% e Piracuara 2, 86%. Em janeiro tivemos boas chuvas no Paraná, melhorou muito o abastecimento. E isso sim poderia também ter ajudado as ações de Sanepar somado a um belo resultado que pudesse subir com força na Bolsa de Valores. Eu trouxe o gráfico aqui e vou mostrar para você. Só tem um motivo que está freando aí essa questão das ações, porque senão, meu amigo, Sanepar já poderia ter dobrado de valor, recuperado todas as perdas que nós tivemos durante a pandemia. Vamos agora abrir um pouquinho mais a fundo aqui o relatório financeiro de Sanepar. Vamos lá. Olha aqui, receita operacional. Você pode perceber que o quê? A receita forte de Sanepar vem de água e de esgoto, tá certo? Nós temos aqui serviços também, mas vem na terceira colocação bem abaixo. Olha aqui, quarto trimestre de 2021, nós tivemos 908 milhões de reais de receita e de entrega de água. No quarto trimestre de 2020, nós tivemos aí 807 milhões. Tivemos uma alta de 12,5%. E quando a gente pega aqui a questão do ano, tá certo? Olha lá, 2021 para 2020, tivemos também aqui uma belíssima alta aqui na receita, mostrando uma ótima eficiência da empresa. Bom, esgoto também não foi diferente. Quarto trimestre de 2021, 527,5 milhões de reais, contra quarto trimestre de 2020, 475 milhões de reais, tá certo? 2021 para 2020, também tivemos uma alta de 7,4% aí no total, no aumento das receitas operacionais de Sanepar. E agora vamos olhar o gráfico da empresa. O que aconteceu com a Sanepar aí nos últimos anos? Vamos lá. Olha aqui, gente. Bom, 2018, 2019, a empresa veio voando, voando, voando. E aí chegou o quê? Já contei para vocês. Pandemia. Março de 2020, a empresa despencou. Por quê? O governo não deixou aumentar a tarifa na crise hídrica, porque tínhamos pandemia. O governo não quis se sujar com a população do Parará. Olha o resultado. A empresa despencou. Depois deu uma respirada, né? Ali em meados ainda de 2020, e continuou desabando ali em 2021, 2022. Tá certo? Bom, com esses resultados positivos, a empresa começa a querer dar uma acelerada e poderia voltar a sair aqui dos 20 reais, tranquilamente superando os 30 reais. Tá certo? Só que nós temos a questão da tarifa, né? Se o governo do Paraná der uma notícia de bom aumento de tarifa, aí, meu amigo, nós vamos subir aqui dos 20 reais para cima de 30, num curto espaço de tempo, a empresa está barata e quero mostrar isso para você. Não sou eu que estou falando que a empresa está barata. Os indicadores mostram que estão baratas. E nós vamos olhar agora os indicadores de Sanepar. Olha lá, vamos lá. Patrimônio líquido de Sanepar em 2019 saiu de 6,1 bilhões de reais para 7,8 bilhões de reais, o que mostra que a empresa segue investindo. Empresa de saneamento depende muito aí de ativos. Não é uma empresa de tecnologia que fatura muito dinheiro com poucos ativos. Não, a Sanepar precisa investir, precisa colocar água, esgoto, tubulações, enfim, na casa das pessoas passando pelo estado do Paraná. Mostra aqui que o patrimônio segue subindo. Receita líquida saiu de 4,7 bilhões de reais para 5,2 bilhões de reais. O EBITDA saiu de 1,9 bilhões de reais para 2,2 bilhões de reais. Crescente resultado, muito positivo. O lucro líquido saiu ali, olha, de 1,08 bilhões de reais em 2019. Passando pela pandemia, demos uma derrapada, caímos para 996 milhões de reais, mas devido à pandemia e o resultado ainda veio muito bom. Bom, em 2021 voltamos a subir, superamos aí o ano de 2020 e 2019. E a margem líquida vem se mantendo ali, 23%, uma margem muito boa. O ROI da empresa está em 15%, caixa versus dívida dão um resultado ali de dívida líquida barra EBITDA de 1,4, que já falamos que é um resultado muito positivo. A partir de agora eu quero abrir com você alguns indicadores importantes e mostrando a história como é que era isso daí, tá certo? Por quê? A gente tem que entender o seguinte, a empresa ela traz bons indicadores, mas historicamente ela é boa ou ela vem numa recuperação, ou ela é uma empresa que sobe e desce, tem ano que ela está bem, tem ano que ela está mal, tem ano que ela está bem, tem ano que ela está mal, principalmente numa empresa como a Sanepar, estatal, setor perene, a gente tem que olhar o histórico dos indicadores e eu trouxe aqui para você, meu amigo, tá certo? Então vamos lá. Dividende e yield histórico de Sanepar. Bom, em 2017 a empresa pagou 2,68% e olhem que subiu, em 2021 nós estamos acima de 5%, mesmo com questões de pandemia, 2020 e 2021 pagando bons dividendos. Rapidamente vamos para o PL, indicador de valuation da empresa. Bom, nós olhamos aqui, quanto menor o PL, não chegando a ser negativo, porque um PL negativo mostra que a empresa teve o quê? Teve problemas financeiros, tá certo? Agora, eu gosto de um PL de uma empresa até 15, no caso de uma Sanepar, melhor ainda abaixo de 10, quanto menor ali, 2, 3, 4, excelente, tá certo? O que o PL mostra para nós? O preço sobre lucro, ele mostra quantos anos eu demoraria para recuperar 100% do meu investimento, ou seja, investir 100, quanto tempo eu teria aí de 100% de lucro. Bom, aqui mostra para nós que a empresa está praticamente no menor PL dos últimos anos, 5,31, tá certo? Então, mostra que a empresa está muito mais barata do que nos anos anteriores, tá certo? Eu demoraria aqui cerca de 5 anos para recuperar 100% do meu capital investido. Agora vamos abrir o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Lembrando que, meus amigos, imagine o seguinte, eu tenho uma casa que vale 100, tá certo? Só que aí o dono da Sanepar chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te vender essa casa chamada Sanepar por 80, porque eu acho que eu estou precisando de dinheiro, enfim, não importa, tá certo? O que importa é que eu vou pagar com desconto de 20% e esse é o PVP, é o preço sobre valor patrimonial. Quanto vale o patrimônio de Sanepar, os ativos de Sanepar e o quanto que o mercado está pagando. Então, olha lá, PVP histórico, hoje 0,80, significa o quê? Que eu estou pagando 80% nos ativos de Sanepar frente ao que eles realmente valem, tá? Mostra também que nos últimos anos, olha aí, PVP mostra que realmente, como caiu muito as ações, a empresa hoje está muito descontada. Margem líquida, um indicador que eu gosto muito, tá certo? Empresas, por exemplo, como Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, trabalham com uma margem líquida apertada, porque elas vendem o quê? Os mesmos produtos. Se a Via Varejo vende iPhone, lá na Magazine Luiza você vai encontrar o mesmo iPhone. O que vai diferenciar essas empresas? Quem tem o menor preço, quem tem a melhor entrega, a melhor logística e atendimento, tá certo? Então essas empresas trabalham com margem de até 1%, elas têm que vender muito para conseguir faturar um bom lucro líquido, tá certo? Eu gosto de margem líquida acima de 10%. Vamos olhar o histórico de Sanepar. Olha lá, histórico de Sanepar. Bom, praticamente todos os anos teve acima de 10%. E margem líquida sempre crescente, mostrando o quê? Que a empresa cada vez mais consegue lucrar mais com seus serviços. Então nós estamos em 22,48%, uma margem líquida muito eficiente. Vamos aqui diretamente para o ROI, retorno sobre investimento. Quanto que a Sanepar investe e desses investimentos, quanto voltam aí de lucro e receitas para a Sanepar. Bom, eu gosto de um ROI acima de 10%. E olha aqui, Sanepar cresceu, o ROI foi sempre subindo, uma escadinha subindo, um ROI de 15%, um ROI muito positivo para a Sanepar. Vamos entrar agora na questão do endividamento de Sanepar. Lembra quando eu falei que eu gosto de uma dívida líquida barra ebítida abaixo de 3? Pois é, vamos dar uma olhada como é que foram os últimos anos aí de Sanepar, se ela já teve algum ano que ela derrapou ou esteve muito mal das pernas frente à sua dívida. Olha lá. Bom, ela vem aí desde 2016 mantendo linear a sua dívida sempre equilibrada. 1,33% atualmente nós temos de dívida aqui na Sanepar muito equilibrado. Agora, para você entender o que é dívida líquida barra ebítida, André, bom, dívida líquida barra ebítida serve para analisar o índice de endividamento de uma empresa. Seu resultado demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar a sua dívida líquida no cenário em que o ebítida permanece constante. E quem gosta de dividendos, juros sobre capital próprio, olha lá, já tem data definida para 2022. Bom, extraímos aqui do site Status Invest, juros sobre capital próprio. Bom, data com 30 de 12 de 2021. Quem ficou até 30 de 12 de 2021 com ações Sanepar vai receber aí o juros sobre capital próprio de 0,58,55 centavos por ação no dia 28 de abril de 2022. E esse foi o vídeo de Sanepar, bem completinho, com todas as opiniões, eu gosto muito da empresa, eu sou acionista de Sanepar, eu vim comprando mais ações de Sanepar, mas lembrando que eu faço rebalanceamento de carteira. Vou deixar aqui um card, como eu faço rebalanceamento de carteira e uma planilha gratuita para você fazer o seu rebalanceamento de carteira. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo, você já era acionista de Sanepar e veio assistir o vídeo ou você pretende se tornar acionista de Sanepar? ou até mesmo se você não gostou dos resultados de Sanepar e desistiu de ser acionista. Comenta aqui embaixo. Um grande abraço para você e bons investimentos.